Fala galera, tudo tranquilo? Estamos de volta agora com o novo hardware. Vamos jogar hoje com a F3 800. Então fique aí e veja esse jogo como é que ficou. Como foi só um teste, eu não acabei não narrando ele. Eu queria só ver como é que era o hardware rodando no máximo que ele pode oferecer pra gente, entendeu? Então não tem narração, não tem nada, é só uma corrida, mas a corrida foi sensacional. Então acompanha aí, deixe seu comentário e tamo junto pessoal. Falou! Fala galera! 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 Fala!